Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar as comprinhas do mês de outubro, tá bom? Lembrando que eu tô comprando apenas o necessário, só que esse mês, como nós vamos comemorar o aniversário da Sofia, não vai ter festa. Mas nós vamos aí comemorar o aniversário da Sofia, então, eu andei comprando algumas coisinhas a mais pro aniversário dela, tá? Pro aniversário não, pro bolinho dela, tá bom? Então, vamos lá. Gente, outra coisa, eu não vou conseguir falar o preço pra vocês, o valor de cada item, como eu falei mês passado. Porque agora que eu vi que eu tô sem o papelzinho aqui, o boletinho do mercado, meu marido levou. Então, aí eu coloco no finalzinho do vídeo o valor total da compra, tá? Somando tudo. Eu queria, sim, falar item por item, mas eu estou sem ele aqui e sem o meu caderninho também. Aliás, acho que eu até joguei fora a lista que eu fiz, a folha, né? Porque saiu. Então, eu não vou saber falar o valor pra vocês, tá bom? Mas no finalzinho eu coloco. Tá? Vamos lá, então. Esse mês eu consegui achar o arroz que eu gosto, que é esse solito aqui. E esse aqui eu lembro, ele tava R$12,49 o saquinho de 5 quilos. O açúcar também tava R$10 e pouquinho, então eu comprei um de cada, né? 5 quilos de cada, é o que basta. Farinha de milho. Gente, a gente consome, acho que de cada 3 em 3 vezes eu compro um pacote. Essa aqui da Lambari, que eu gosto muito dela, é muito saborosa. Um pacotinho aqui de macarrão, esse aqui curtinho, da Ave Maria. E dois desse daqui da Renata, daquele que eu sempre mostro, que ele é bem fininho. Então, eu sempre compro dele, só dois também. É, eu tô comprando só o necessário, tá? Comprei um trigo arapongas, mais um mês que não tinha Dona Benta lá, então eu comprei pra poder fazer a torta, né? Pra servir no bolinho da Sofina. Vai ter torta salgada, então eu comprei um só. Dois saquinhos de feijão, do Solito também, gostei dele. E um saquinho de sal. Fazia tempinho que eu não comprava e o meu tá acabando. aqui, de guloseima, gente. Não, vamos... O salgado primeiro, né? Comprei dois litros de óleo, dessa vez eu não comprei de milho, comprei só o de soja mesmo. Porque o de milho ainda tá um pouquinho, um pouquinho a coisa abaixo, só da metade. E aqui em casa eu não uso muito óleo, eu não faço muita fritura. É, só comprei dois de soja agora, né? Porque nós vamos fazer alguma coisinha no aniversário de Sofia, então talvez precise, mas eu não gosto. Ou eu aço, ou eu cozinho a carne, né? Então, olha, a gente usa bem pouco. E... Extrato de tomate, eu comprei dez sachezinhos dessa aqui, da Quero. Não tinha da Raiz, que eu gosto. E também o Elefante, não tinha lá. Gente, esse mercado é complicado. O que tiver, a gente tem que comprar. Qualquer dia eu levo vocês no mercado comigo. Né? Quem sabe aí faça um vlog, né? Então, eu comprei dez desse aqui. Esse aqui tava um... Acho que é um e vinte e nove, um e dezenove, se não me engano. Então, eu comprei dez desse. Só que eu achei ele meio ralinho. Aí, pra fazer a torta, eu comprei esse sachezinho aqui de milho verde. Eu não lembro o valor dele. Comprei essa seleta aqui. Também não lembro o preço. E dois sachezinhos de maionese. Aí, aqui eu comprei um requeijão. Fazia muito tempo que eu não comprava. Um requeijão esse da Batavo. Tava cinco e pouquinho. E é uma margarina qualia. Não comprei manteiga novamente, porque não tinha lá o que eu gosto. Só tinha aquela outra da última vez que eu comprei, eu não gostei. Aí, chá. Eu comprei três caixinhas só. Esse aqui é do chá mate. Esse aqui tava cinco e pouco. Ai, esses pouquinho que eu não lembro. Comprei duas massinhas de bolo prontas, assim, da Dona Bento. Gente, é maravilhoso esse bolo de chocolate, viu? Nem parece que é massa pronta. Então, eu comprei duas massas dessa daqui pra fazer o bolo da Sofia, do aniversário dela. Um refil nesse café, que tá acabando. E a gente não toma muito café, mas eu fiz questão aqui de comprar 250 gramas de pó de café. Aí, aqui de guloseimas, eu comprei esse biscoitinho aqui recheado do Toddy, pra experimentar. Pelo jeito, ele é gostosinho. Eu nunca experimentei, não. Primeira vez que tinha lá no meu mercado. Comprei um bis, não. Eu comprei duas caixinhas dessas de bis. Uma pra gente e uma pro aniversário da Sofia. Comprei esse wafer aqui, também do Toddy. Ele é bem larguinho aqui, ó. Deve ser gostoso, né? Eu nunca comi desse daqui, vou experimentar agora. Aí, de bolacha salgada, a mesma. Gente, é muito gostosa essa bolacha aqui, hein? Recomendo essa bolacha salgada aqui, ela é muito gostosa. Aí, de bolacha doce, eu só comprei dois pacotes dessa vez. Eu comprei essa daqui sortida, né? Que compro... Opa, eu vou fazer sombra. Compro todo mês. E uma de rosquinha lá, que não pode faltar pro meu marido. Pão de mel eu não comprei dessa vez, porque não tinha. Então, de biscoito foram esses daqui. Aí, aqui eu comprei uma caixinha de... De bombom, já abri, gente. Isso daqui eu abri lá no carro, já. Esse aqui tava na promoção, tava seis e pouquinho. Daí, nós pegamos uma caixinha. E esse mês, então, tinha lá o pacote econômico do Todd. E eu comprei, veio dois quilos. E esse daqui tava vinte e seis e noventa e nove. Então, nós fizemos a conta e compensou muito comprar esse daqui. Então, compramos o Todd. E eu reclamei. Falei, viu? Vocês têm que ter econômico, assim, também de Nescau. Porque eu gosto de Nescau. E aqui, então, o suco. Eu comprei vinte. Gente, é muito exagerado assim, mas nós vamos fazer geladinho. Não sei como é que chama aí na casa de vocês. É aquele picolézinho de saquinho, sabe? Então, a minha sogra, ela mistura suco com leite condensado, creme de leite. Fica uma delícia. Então, eu comprei bastante, assim. Acho que tem vinte aqui. Já tinha seis no mês passado. Mas pra poder fazer geladinho, que fica uma delícia. Tá? Então, aqui eu já mostrei. Aí, eu comprei mais uma latinha dessa daqui de brigadeiro. Do leite moça. Então, eu comprei duas dessas, né? Uma num mês aí. E agora essa. Bem pouquinho mesmo, porque é bem pouca gente. É só nós de casa. Então, não compensaria eu comprar aquele monte de brigadeiro, né? Nem fazer também, que isso aqui é uma delícia. E comprei dois, assim, caldo de galinha pra fazer na torta. Gente, eu não costumo usar muito, não. É mais em torta, em... E só também que eu uso. Então, gente, o grosso, né? Da nossa compra foi esse daqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o produto de limpeza. E depois eu venho com a feira e a carne, tá bom? Então, vamos lá. De produto de limpeza, eu comprei bem pouquinha coisa mesmo. Porque, gente, eu já falei mês passado. Vou repetir de novo. Aquele negócio, né? Eu não olhava os estoques. E quando eu vi, eu tô com o estoque de coisa aí, né? Mas, enfim. Então, agora eu tô comprando bem pouquinha coisa. Comprei esse saco aqui. Esse saco. Vem cinco sacos. Aquele bem grandão, sabe? Então, eu comprei um só dele. Comprei oito rolos aqui de papel higiênico. Ainda tem ainda no mês passado. Porque eu só fui comprando. Caixa de leite. Esse daqui, gente, ele tava R$2,29 da Hércules. Então, nós compramos dois. E é o suficiente pro mês. Talvez agora, né? Pelo aniversário da Sofia. Quem sabe, vamos precisar comprar mais leite. Mas, por enquanto, compramos dois. Eu comprei uma caixinha de sabão em pó que não tá aqui. Que eu já levei lá pra minha mãe. Ela não tá lavando roupa mais pra mim. Mas, eu faço questão de comprar os produtos de limpeza pra ela. Então, eu comprei uma caixa de sabão em pó da Omo. Que tava R$8,90. Um negocinho assim, com cinco sabão. Que foi o mesmo do mês passado. Sabão de pedra e amaciante. Mas, eu já levei lá pra ela. Então, eu cheguei e já deixei lá. E, pra mim, eu comprei esse líquido. Eu gosto de usar o sabão pra lavar roupa. Mas, líquido. Então, eu comprei esse daqui. Ele tava cinco e pouquinho, gente. Tava na promoção. E aí, aqui ele tem um litro. Eu comprei esse da Omo. Comprei esse Downy aqui. Gente, eu vejo tanta gente falando dele. Que ele é uma delícia e que tal. Eu, particularmente, não me agradou muito o cheiro, não. Viu? Eu já tinha comprado o azul. Agora, eu comprei esse. Ele não é tão cheiroso quanto o Comfort que eu gosto. Que é aquele branquinho, né? Mas, enfim. Eu comprei mesmo. Porque eles estavam o mesmo valor. Então, tava R$9,70 e alguma coisa. Então, eu comprei pra experimentar mesmo. Talvez na roupa ele fica melhor, né? Mas, eu ainda prefiro o Comfort. Gente, isso aqui é o concentrado. De detergente eu comprei dois. É esse neutro. E ainda tem no mês passado. Duas buchinhas só. Dois creme dental. Que tem ainda aqui em casa. Então, comprei essa esponjinha aqui pro bebê. Pro Felipe. Comprei um pra Sofia também. Mas, já tá em uso. Ficou lá na casa da avó dela. Que aqui ela já tem. Comprei só três sabonetes. Gente, esse sabonete que dá álbum. Ele é tão cheirosinho. E tava R$0,99. Então, eu comprei só o branco. Eu poderia ter comprado mais, né? Mas, eu tô com bastante sabonete aí, gente. Então, eu comprei esses três aqui só. Branquinho. Né? De algodão. Comprei esse lencinho aqui. Da Johnson. Comprei um pacote de froda também. Que não tá aqui. Esse daqui eu paguei R$11,50. Em R$48 toalhinhas. Eu gosto dele. De shampoo. Eu só comprei o shampoo mesmo. Comprei esse hidratação intensa aqui. Da Dove. Não tinha o condicionador lá. Então, eu vou ter que ver em algum outro lugar. Porque o meu acabou os dois. E esse daqui pro meu marido. Então, o dele, gente. Como eu já falei em outros vídeos também. Não importa. Né? Porque nem cabelo quase ele tem. Mas, enfim. Ele diz que ele escolhe pelo cheiro. E esse aqui é bem cheirosinho. Da Monange. Né? Então, eu acho que foi isso daqui. O mais grosso. Agora, eu vou guardar tudo isso. E vou mostrar pra vocês a feira. E as carnes. Bom, de feira eu comprei bem pouquinha coisa. Eu comprei cenoura. Foi R$1,32. Eu comprei três. Gente, tá meio suadinho assim. Porque eu tinha colocado dentro da geladeira já, tá? Cenoura R$1,32. Eu comprei três maçãs. Já peguei uma aqui. E foi R$2,38. As três maçãs. Banana. É R$5,28. Deu R$1,892. Quase... Quase dois quilos de banana. Manga também. Essa manga pequenininha aqui, né? Aqui a gente chama de manga caipirinha. Foi R$2,39. Eu peguei três. Mas já... Comemos uma. É... Alho. Eu comprei bem pouquinho assim. Porque eu tô fazendo tempero. Então, com tempero eu acabo usando bem menos. Deu R$5,53. Deu R$278,00. Gente, tá R$19,90 o quilo do alho. Tá muito caro. Caríssimo. Dessa vez eu troquei o pepino. Não comprei o pepino japonês. Comprei esse pepino aqui caipira. E foi R$1,62. Batata também eu comprei pouco. Porque tava bem... Bem carinho lá no mercado. Tava R$3,49 o quilo. E deu R$5,42. Um quilo e meio de batata. Aí laranja. Eu peguei bem pouquinho. Eu peguei três só. Porque o doutor agora ele liberou o suquinho pro Felipe, né? É suquinho de laranja misturado com água. Então eu comprei só três. E deu R$1,47. R$840,00. Então, de feira foi bem pouca coisa mesmo. Porque lá no meu mercado a feira dela não é muito boa. Vamos lá pras carnes então. Carnes eu comprei bastante salsicha. Pra fazer cachorro quente. No aniversário da Sofia. E deu R$8,29. Quantos quilos? Um quilo e 278 de salsicha. Essa linguiça toscana ficou R$22,45. E deu quase dois quilos. Da frimeza. Tá bem congelada. Estava na geladeira já. Aí tem esse acém bovino aqui. Deu R$10,22. R$6,60 grama de acém bovino. Carne moída. Deu R$10,60. Deu quantos quilos? Acho que R$600 e poucos grama. E aqui tem paleta suína. Deu R$9,54. Também tem frango. Tem mais de 4 quilos de frango lá. E o frango aqui ele é bem baratinho né. Então deu pra comprar bastante frango. E gente eu sempre esqueço do ovo. Mas eu comprei um negocinho assim de ovo também. Bom então da nossa compra foi essa. Agora eu vou mostrar bem por cima ali pra vocês. Só a caixa mesmo que tá separado. As coisinhas da Sofia. Ó as coisinhas que foram compradas pro aniversário da Sofia tá aqui. Esse eu vou fazer num vídeo separado tá bom? Então tô só voltando aqui. Então é isso pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. De ver aí o que foi que eu comprei nesse mês. E a nossa compra desse mês. Juntando com as coisinhas que eu comprei pra Sofia. Ficou R$698. Até que eu economizei né gente. Pra quem tava gastando horrores. Mesmo aí com o aniversário da Sofia. Deu R$698. Talvez precise voltar no mercado. Talvez não. Mas isso só Deus sabe. Ah então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão a todos. E até o próximo vídeo. Tchau tchau. Tchau. Tchau.